A Prefeitura de Hortolândia iniciou essa semana a ADL, Análise de Densidade Larvária, que faz a contagem das larvas do mosquito Aedes aegypti, que são encontradas em vistorias feitas nos imóveis da cidade. Os agentes da UVZ, Unidade de Vigilância de Zoonoses, são responsáveis pelas visitas e pela contagem. O mosquito Aedes aegypti é o transmissor de doenças como dengue, chikungunha, zika e febre amarela. Segundo a Prefeitura, a ADL é importante para que o município possa definir estratégias mais efetivas de combate ao mosquito. Durante as visitas, os agentes investigam, identificam e eliminam os criadouros e parte das larvas do mosquito. A outra parte é recolhida, identificada e contabilizada para gerar o índice de Breton. Índice que mede a quantidade de insetos em fase de desenvolvimento é encontrada nas habitações humanas. No Brasil, é utilizado para determinar a infestação do mosquito da dengue. Segundo a Prefeitura de Hortolândia, o índice é desenvolvido em três escalas. De 0 a 1 é considerado baixo, de 1 a 4, médio, e acima de 4, alto. A ADL é realizada três vezes ao ano, em janeiro, julho e outubro. De acordo com a UVZ, a ADL, registrada em outubro do ano passado em Hortolândia, foi de 5,3, considerada alta. A população pode colaborar para evitar um aumento do número de mosquitos com medidas simples e extremamente eficazes para eliminar os criadouros, como tampar caixas d'água, não deixar garrafas vazias com aberturas para cima, fazer a limpeza frequente de quintais e áreas externas, a fim de evitar acúmulos de garrafas pets, embalagens plásticas e pneus velhos, para que esses objetos não se tornem locais onde as fêmeas dos mosquitos possam colocar seus ovos e aumentar a quantidade de mosquitos em caso de chuva. A Prefeitura de Hortolândia reforça ainda que a população deve fazer o descarte correto desses objetos nos PEVs, pontos de entrega voluntária de entulho e outros materiais recicláveis no município. E que caso o morador sinta alguns dos sintomas de dengue, chikungunya ou zika vírus, deve procurar a UBS mais próxima. A lista dos PEVs de Hortolândia e dos sintomas da doença você encontra no nosso portal de notícias, tododia.com.br. Vanessa Oliveira, para a Rede Todo Dia.